Olá, no programa de hoje, nós cobrimos o Blackout Rock Festival, terceira edição. Então fica ligado, este é o Treta Rock Show. Pizzayu, véio! E aí, gurizada? Agora eu estou aqui com a banda Venda Velha. Quanto tempo de banda? Um ano, um ano e um pouquinho, por aí. Primeira vez tocando aqui na cidade. Aqui é, Santa Cruz. Onde mais vocês já tocaram? Chegamos em Itacoari, Venância, Cachoeira, essas cidades. O que vocês esperam do show de hoje? Pô, rapaz, você é da frente aí, pô. Ah, sei lá, meu. Espero que tenha muita gente aí. Mandei um abraço para um amigo de vocês que indicou a banda aqui para o festival, né? Que eu vivi, falou que é muito fã da banda. É, para eu ver, quando estiver assistindo, um abraço para eu te ver ali. Obrigado e tu não veio, tratante. Falou que ia vir. Então tá, é isso aí, gurizada. Bom show. Até depois. Falou. Valeu. Agora a banda Comando. Primeira vez em Santa Cruz? Ah, não. Tocando, sim. Ah, sim. Tocando, sim. Quanto tempo tem a banda? Um ano, desde maio do ano passado. Bom, vocês vieram de uma outra formação, né? Sim. E quem é que continuou na banda e quem é que trocou? Na verdade, os três continuaram. A gente só saiu a vocalista e a gente entrou no vocal. E aí, batera, o que é que tu espera do show? E aí, cara? Tomara que todo mundo curta, né? Vamos fazer o nosso som aí e espero que a galera ache um som legal. Quem quiser acompanhar a banda e procurar qual o endereço? Cara, daí tem no Face, tem no SoundCloud também, tem nossos sons próprios lá que a gente gravou e tal. E pode mandar mensagem pelo Facebook ali que a gente responde. E é isso daí. Bom show. Fiquem com a banda Comando agora. Blackout. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Agora estamos aqui com a banda Super Truckers. Banda, quanto tempo existe? Ah, cara, mais ou menos um ano e meio. Primeira vez tocando em Santa Cruz? Primeira vez. A gente já tocou em Venâncio, mas era com outra banda nossa, né? Mas Super Truckers é a primeira vez. Como vocês definiriam death, trash? Ah, cara, acho que é metal. Metal, uma boa pitada de clássico com um pouco de tudo, cara. A gente escuta desde o trash até o clássico mesmo, né? Então acho que acaba saindo um pouco de cada coisa. Cara, pro segmento de vocês, assim, no rock, no underground, Vocês acham que tem muitas bandas ou é muito raro, assim, difícil de encontrar bandas do estilo de vocês? Na nossa cidade lá são poucas. Acho que dá no máximo umas três bandas. E não é o mesmo estilo. Das três que tem de metal não são o mesmo estilo. São pouquíssimas. Tem bastante punk rock, né? Punk rock pra lá, pra região carbonífera, lá tem bastante. E aqui no Brasil, vocês acham que tem ainda, cara, público e espaço pra tocar heavy metal? Público tem, cara. Eu não vejo espaço pra divulgar. Isso é, a possibilidade é cada vez pior, cara. Eu era moleque, eu ainda tinha uma MTV, que ainda mal e porcamente fazia um troço. A própria Ipanema, que é a rádio que a gente escuta pra lá, né, cara? Hoje em dia, metal já não é tão difundido, assim. Então, o problema é, tu não pode fazer o que tu não conhece, né, cara? Se a piazada estiver crescendo e não tiver acesso, esse é o problema, cara. Pra quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, cara, como é que faz? Bom, nós temos um canal no YouTube, Super Troopers Band, é só procurar ali. Facebook também tem a nossa página. Em breve a gente vai estar disponibilizando até o nosso EP. Estamos em processo de gravação, até o final do ano deve estar pronto. E aí, banda Lúdica, que acabou de fazer um showzão foda pra caralho, segunda vez em Santa Cruz. É, segunda vez que a gente toca foi foda pra cacete e foi massa. Então pronto, man, o que achou? Bah, eu achei demais, assim, o público animado, pulando, quebrando a casa, é assim que tem que ser. Tá achando festival aí? Cara, o festival tá legal, curti pra caramba tocar aqui. Curto demais tocar com meus parceiros aí. Eu fiquei muito feliz aí pelo show, e o Gnome tá tocando muito. E é bom ver o Gnome de volta aí. Então tá, o que tu acha, o que tu espera da noite aí, tu que é um dos organizadores da festa? Olha, eu tô esperando, eu tenho expectativas muito positivas quanto a essa noite, é só isso que eu posso te dizer agora. Mas que dê tudo certo, Tony, agora o Gnome tem que voltar lá, que a banda dele tá esperando, a segunda banda. Vamos nessa. Esse cara é foda. Mother Team. Pode escrever Mother Team. Nova formação, com super talento. É, dois super talentos, né, um na bateria e o outro na voz. E esse aqui já tocou na banda anterior, já, e deu pra ver que, né, mesmo quem não sabia que tocava com a gente, já deu pra ver que... Ah, tocava mais ou menos, né. Mais ou menos. E aí, o Gessel, todo mundo conhece, ele é famosinho na galera e tal, Zé, tipo, bem... E aí, Gessel, como é que tá curtindo muito e as grupos aí? Curtindo, é, chegando na puberdade, né, a gente tem que exercitar. Mas é isso aí, velho, é isso aí. É isso aí, é isso aí. O que achou do showzão aí? Ah, eu achei do caralho, é o segundo melhor show que a gente já fez, é o segundo. É o quarto show que a gente fez, na verdade. É, comi com a nova formação, é o quarto show e, bah, a gente curtiu muito a galera gritando o nome da banda, todo mundo curtindo o show. Tem um recado aí pra deixar? Cara, o que que eu vou dizer? Aguardem novos, novos sons, as próprias que em breve sairão. Nosso lançamento do EP que tá pra mais de um ano aí aguardando. Agora com essa nova formação, possivelmente, possivelmente não vai dar certo. E é isso aí, cara, rock'n'roll e... Tá, valeu, eu tenho que ir lá. Falou, falou. Vamo embora, vamo embora. E aí, ovelha, o que que tá achando do festival? Tá foda pra caralho, cara. Bandas foda, shows do caralho, músicas fodas, tá tudo do caralho. Qual show que tu mais curtiu até agora? Cara, foi da lúdica, eu acho, cara. Foo Fighters foi do caralho, Rush foi do caralho, então eu acho que... Também gostei. É, foi foda, foi foda. Como é que tá a vida? Tá tudo na mesma, cara, trabalhando, estudando, então... Dá um recado aí pro garotado juvenil, leite com pera. É, vamo todo mundo tomar no cu, cês são criados a leite com pera, não aguentam dez minutos na porrada comigo, é isso aí, cara. E a maratona, vai concorrer, mais uma aí? Vamo tentar, né? Tô correndo, tentando emagrecer nessa vida de... Uh, vamo correr, mas é isso aí, cara. Vai curtir a avalanche agora? Com certeza. Então tá, vamo lá. Valeu, ovelha. E aí, vamo correr, mas é isso aí, cara. E aí, vamo correr, mas é isso aí, cara. E aí, vamo correr, mas é isso aí, cara. E aí, galera, gostaram do programa? Então compartilhem, dêem um like e até semana que vem. Esse foi o Treta Rock Show. E aí, vamo correr, mas é isso aí, cara.